Adeus Meu bairro de encantos Nos teus mais lindos pecados Só a saudade ficou Adeus Moraria Adeus tradição Já vejo a cidade Cantar como sou A tua casa E as casas Velhas Feitas Pedaria Voando pelo caminho Dizendo Dizendo Ai sim Adeus Moraria Adeus Adeus Trapeira Bolestes Das sardinheiras Sem festa E dos beijos Alvar Adeus Também Também na bizarra Onde nas noites de flor Que todos Que todos iam trilhar Adeus Moraria Adeus Tradição Já vejo Já vejo a cidade Cantar com saudade A tua casa E as casas E as casas E as casas velhinhas Feitas Pedaria Moraria Vou Vão pelo caminho Dizendo Dizendo Mais Adeus Moraria 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 Mil A A A A Aplausos